A Prefeitura Municipal da cidade de Presidente Dutra, através da Secretaria de Infraestrutura, está dando continuidade nos trabalhos aqui no município. Dessa vez, o Colégio João Martins Neto, aqui no bairro Campo Dantas, está recebendo uma quadra poliesportiva, um projeto que foi dado início na gestão passada, porém foi abandonada. E agora, o prefeito Raimundinho do Aldiolar vai concluir essa obra. É, Léo, aqui vocês estão vendo que a gente está construindo uma quadra. O prefeito percebeu que essa obra estava paralisada dos governos anteriores. Ele achou por bem reativar essa obra e a gente está aí, fazendo os baldames, as vigas. E já fizemos todo o alicerce dessa quadra aqui. O prefeito sempre preocupado com a população, viu que os alunos aqui da escola João Martins estavam precisando de uma quadra poliesportiva e ele achou por bem continuar essa obra e terminar. Que o prefeito não só começa, ele começa e termina.